Bom, então vou deixar aqui essa fala então, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo Lembrando né, se não puder usar esse vídeo, essa reação, me fala aqui que eu removo todos os conteúdos E dou os créditos também aqui pra vocês, eu vou deixar aparecendo na tela e valeu demais Lembrando que esse é o nosso canal de cortes, cortes do Cruzeiro News Se você quiser ficar por dentro das notícias que eu trago 3 vídeos por dia, se inscreva no nosso canal principal Cruzeiro News, falta um pouco menos de 200 inscritos pros 40 mil Então se você puder se inscrever, vai me ajudar bastante Vou deixar aqui então o vídeo com vocês Se você quiser o matrimônio importantíssima do Cruzeiro pra cima do Fortaleza Samuel Venâncio, respira meu filho, precisamos de você Alô Bruno Rodrigues Se quiser o matrimônio eu e você amanhã filho meu Eu tô sem acreditar Valô Que vitória meus amigos Que vitória Que vitória Que vitória Não, nós estamos é feliz com o seu treinador amigo O cara tá xingando o Fortaleza e eu tô aplaudindo Que vitória Eu vou lá pra baixo Valô Eu vou lá pra baixo Que hoje Que hoje eu vou dar um abraço carinhoso no Bruno Rodrigues É, merece E dê mesmo porque Muita luta Não faltou luta desse jogador E pra fazer justiça E pra fazer justiça né Amanda Eu acho que especialmente depois do gol Cruzeiro finalmente encarnando aquele espírito de time que É, vai, vai assim, vai conseguir os três pontos Vai conseguir essa vitória, segurar com sofrimento a qualquer custo né Eu acho que principalmente quero te ouvir um pouco Claro, durante todo o jogo os atletas se dedicaram agora Eu também quero chamar atenção Oi Valô Oi, vai daí É, pode me tirar aí Que eu vou lá pra baixo ali E tem um povo aqui querendo tirar foto Esse é nosso, viu Valô Esse tava ali mas eles são nossos, viu Valô Eu já tô sem voz meu filho É meu filho, hoje vai ser daquele jeito Vai sem voz mesmo Não tem problema não Ô Amanda O que que fez o Cruzeiro Além da jogada do gol A gente tem que falar muita coisa também a respeito Porque a jogada do gol pra mim Foi um momento lúcido do Cruzeiro na partida E teve a participação de um jogador Que a gente criticou muito Que perdeu a posição E teve um outro que ficou muito tempo também Fora do time Claro, não está tudo resolvido E de um outro Amanda Do Bruno Rodrigues A gente pode falar qualquer coisa do Bruno Rodrigues Nessa temporada 2023 Mas de menos que ele é omisso Amanda De menos que ele não se mostra Em todos os momentos dessa temporada Que vitória minha amiga Amanda É isso Valô Não à toa é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Do Cruzeiro Também na temporada É um jogador extremamente importante Falávamos sobre ser um jogador versátil Hoje colaborando de uma forma um pouquinho diferente Ele que O Cruzeiro que optou por ir Pra se colocar um pouco mais em concentração Indo pra Itu Trabalhando ali os quatro dias Antes de viajar pra capital Pra Fortaleza E aí Valô Acho que mais uma vez o Cruzeiro Deu demonstrações nesse segundo tempo Daquilo que a gente quer o Cruzeiro A todo momento Não somente no segundo tempo Uma equipe que procurou fazer o seu jogo Mesmo com dificuldade Porque teve dificuldade Mas conseguiu fazer com que essa equipe Mostrasse, desse uma cara Que realmente faltou no primeiro tempo Acho que o Cruzeiro foi bem feliz Nas suas substituições Inicia com o pé direito Ao Tuori Tomara que siga dessa forma Valô Porque como a gente falou Serão várias Várias finais daqui pra frente A gente superou a primeira Tomara que o Cruzeiro siga nessa pegada A gente ainda vai falar muito ainda sobre Principalmente essa segunda parte Esse segundo tempo As entradas As mexidas O que realmente mudou Mas o que pode fazer Prevalecer O que fez prevalecer Esse segundo tempo Que a gente pode falar Valô É a disposição É a vontade de querer vencer uma partida O que faltou no primeiro tempo do Cruzeiro É isso Amanda E eu vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho E vou pedir ele carinhosamente Alberto Eu não poderia deixar de falar Hoje com você Geralmente A sua participação já é encerrada Mas O senhor que falou O senhor pelo respeito O senhor é um jovem na profissão É um fenômeno E eu não vou falar muito não Porque eu já estou bastante emocionado Mas eu queria que o senhor falasse A respeito dessa vitória do Cruzeiro Da maneira que o senhor entender E eu vou quebrar um protocolo Para toda a audiência Que está aí conosco Porque Quanto tempo a gente não falava De uma vitória do Cruzeiro Alberto E fica à vontade Vibrante Nossa senhora Eu tinha uma esperança Eu fiz até meu Twitter hoje Dizendo que Era muito difícil Mas não impossível Porque se tivesse amor A camisa Intensidade Uma série de coisas Amor Amor principal A vontade E inteligência O que aconteceu no Cruzeiro No segundo tempo O Cruzeiro dava impressão Nós até falamos isso Comentamos isso Negativamente Que o Cruzeiro estava seguro Não estava atacando Mas o Cruzeiro estava experimentando Estava tentando experimentar O time da casa Segurando a bola Já no segundo tempo A coisa mudou Com as alterações Principalmente A entrada aí do Japa De outros jogadores Do Arthur Então o Cruzeiro mudou E começou a marcar A equipe A equipe do Fortaleza Que é uma equipe Que precisa Estava precisando De uma vitória Muito também Como o Cruzeiro Porque há cinco jogos Ele não vencia Perdeu uma sul-americana O pessoal ficou chateado Perdeu uma sul-americana E estava querendo Então é uma vitória Dentro da casa do aniversário Acho que foi uma vitória Realmente extraordinária Não pode tirar nenhum Nada Nada Absolutamente nada Do Cruzeiro Principalmente no segundo tempo Está de parabéns O Paulo Autuori Que fez alterações Dava para a gente ficar O Wesley não vai jogar mais O Pereira entrou no segundo tempo Não era o titular do Cruzeiro Eu que estou há mais tempo No futebol Fiquei aí O que será que está acontecendo Na cabeça do Paulo Autuori Gente Então deu certo Porque ele colocou O Menino Japa Também que deu um trabalho Tremendo A equipe do Fortaleza Então eu estou me sentindo assim Parece que realizado Parece que o Cruzeiro Está sendo campeão Já passou um tempo Vai ficar definitivamente Na Série A É o primeiro jogo Mas é um jogo Que precisava demais Até um empate Eu já estava satisfeito Se fosse um empate Mas o gol Realmente foi uma coisa maravilhosa Muito obrigado Você que me elogia Vibrante Mas não tem como A galera aqui no chat Gente Muito obrigado Muito obrigado E é arrepiante Você trabalhar ao lado De um profissional Que ama tanto o Cruzeiro Que ama tanto a profissão Que ele tem E que faz No nível que ele faz ainda Vibrante Agora É agora Você no caso A gente vai seguir daqui É você descansar E preparar Porque quarta-feira Tem outra batalha Se despede Da imensa nação aqui Que está te saudando E te cumprimentando Vibrante Muito obrigado Essa nação celeste Em todo o planeta azul Em cada pedacinho Do planeta azul Tem um cruzeirense Dois Competição que é o de confiança Tomara que o Cruzeiro Após essa partida Tendo mais motivação Possa fazer fluir ainda mais O seu futebol Diante do Vasco Samuel Venâncio Você já aparece aqui pra nós Devidamente posicionado Samuel Não, Valor Já estou aqui Totalmente sem voz Porque Essa vitória Meu amigo É uma vitória importante demais Confia na garotada Outro jogo de gente grande Do Japa Outro jogo de gente grande Do Japa Ô Moçorosa Vai derrubar meu trem aí Outro jogo de gente grande Do Japa O Ian Tava mal Mas deu o passe Matheus Pereira Entrou ligado E achou aquela bola Pro Ian Na medida Antes do Do passe do Ian E aí É isso que tem que fazer E o Bruno Rodrigues É o melhor jogador do Cruzeiro Disparado Na temporada Agora Tem coisa que tem gente Que entende mais Do que os outros Colocou o João Marcelo Meu amigo Acabou o jogo Acabou o jogo Ganhou tudo no alto E olha que tava um tempão Sem jogar Então Tem que conhecer do Riscado E daqui a pouco A gente vai ouvir O O Paulo Altuori O Paulo Altuori Mestre Eu preciso De um milagre Essa funcionou Obrigado Papai do céu Que vitória Valu Que vitória É Uma vitória De proporções Assim A gente só vai ter noção Dessa vitória Lá no final do campeonato Pessoal realmente falando Pra você sempre Viu Samuel